Desde o dia 29 de novembro está disponível duas modalidades do PIX, saque e troco. Os usuários poderão fazer saques em locais como padarias, lojas de departamento e supermercados, não apenas em caixas eletrônicos. Segundo o Banco Central, a oferta dos dois novos produtos da ferramenta aos usuários é opcional, cabendo a decisão final aos estabelecimentos comerciais, as empresas proprietárias de redes de autoatendimento e as instituições financeiras. O PIX, saque, permitirá que qualquer instituição participante do sistema ofereça ao cliente o saque em qualquer um dos pontos que ofertar o serviço. Estabelecimentos comerciais, redes de caixas eletrônicos compartilhados, e participantes do PIX, por meio de seus serviços de autoatendimento próprios, poderão ofertar o serviço. Para ter acesso aos recursos em espécie, o cliente fará um PIX para o agente de saque, em dinâmica similar à de um PIX normal, a partir da leitura de um QR Code ou do aplicativo do prestador do serviço. No PIX Troco, a dinâmica é praticamente idêntica. A diferença é que o saque de recursos em espécie pode ser feito durante o pagamento de uma compra ao estabelecimento. Nesse caso, o PIX é feito pelo valor total, ou seja, da compra mais o saque. No extrato do cliente, aparecerá o valor correspondente ao saque e à compra. O limite máximo das transações do PIX Saque e PIX Troco será de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 no período noturno, das 20h às 6h da manhã.